A polícia militar foi chamada por vizinhos para prestar apoio a um idoso que estaria em situação de risco aqui na rua Sócrates Diniz, bairro Dom Pedro II, em Anápolis. Ao chegar no local, eles se depararam com o portão trancado. Então, arrombaram, fizeram a abertura para perceber o que acontecia no interior do imóvel. Ao entrar no local, eles avistaram o senhor Josué, o pai, deitado no chão, com várias escoriações, parecendo até ter sido vítima de maus tratos ou alguma agressão. E ele pedia por socorro. Do outro lado, ainda no interior da casa, o filho dele, o José, 58 anos, que estava deitado. O pessoal do SAMU acompanhou a polícia e constatou que José estava morto. Os vizinhos, então, disseram para os policiais que eles eram cuidados por Marcilene, que ainda, segundo os vizinhos, recebe cerca de dois mil reais das aposentadorias deles para fazer os cuidados. Mas o que a polícia observou no local é que os dois não estariam recebendo cuidados adequados. A casa muito suja, o senhor Josué até com fezes nas roupas, caixas de remédios espalhadas pelo local. Enfim, condições totalmente insalubres. A Marcilene, então, chegou ao local, ainda com a polícia aqui, muito alterada, brigando com os vizinhos, gritando com a polícia, e ela foi encaminhada para a delegacia. Mas lá foi estipulada uma fiança que ela pagou e foi liberada. Os crimes de maus tratos e abandono de incapaz, por si só, eles são crimes de menor potencial ofensivo. Somadas às penas, esses dois delitos pelos quais ela foi autuada, não ultrapassa os quatro anos de detenção ou de reclusão. E a polícia civil é obrigada a estipular uma fiança para ela, de acordo com a capacidade econômica. Então, ela foi liberada por isso. O resultado morte não foi imputado a ela pelo delegado plantonista, porque é necessário que o laudo cadavérico detalhe ou uma indenição, uma desidratação, algo que vincule os maus tratos ao resultado morte. No início do ano passado, a mesma cuidadora foi investigada pela polícia civil. Porém, o inquérito não constatou maus tratos. Por isso, o Ministério Público não ofereceu denúncia. Os idosos viviam em situação financeira difícil, mas não ficou provado maus tratos nem mesmo violência. Amigo de longa data, Antônio sente muito em ver seu Josué nessa situação. Depois que ele perdeu a esposa dele, ele já teve um baque muito violento. E agora, depois da perda do filho dele, agora que a coisa ficou mais, sabe, ficou ruim para ele. Seu Josué tem dois filhos de sangue, mas mesmo assim teve de ir para a casa da cuidadora, depois do registro da ocorrência, já que os filhos não querem ficar com o pai. A Marcilene abriu as portas da casa dela para receber a equipe e contar a versão dela sobre os fatos, sobre o que aconteceu e o que vem acontecendo. Há quanto tempo você cuida do seu Josué? Na cama tem uns 4, 5 anos. Que eu cuido dele, que eu limpo ele, troco ele, faço comida para ele. Nos últimos tempos eu não estava cuidando assim, por causa que minha filha adoeceu. Só que tudo eu que faço, remédio, eu compro remédio. Eu recebo a pensão para ele, coloco o dinheiro tudo na mão dele, não pego um centavo. Aí isso aqui ele caiu, machucou, aí falaram que eu bati nele. Mas assim, eu cuido tão mal dele que ele está na minha casa e ele diz que não vai para lugar nenhum. Ele quer falar comigo, comigo. Eu, as minhas filhas, que é a família dele. Vizinhos dizem que você pegaria o dinheiro deles e gastaria com você com outras coisas. Por que você acha que eles falam isso? Ah, essa é a versão deles, né? Só porque como que eu vou gastar o dinheiro sempre que o dinheiro ficava com eles? Ele me pagava, 600 reais que ele me pagava. E eu cuidava dele com o maior amor, com o maior carinho. Seu Josué, nessa altura da vida, não esperava passar por essa situação. Sim, eu estou sofrendo demais, porque ele fazia tudo por mim. Era um rapaz doente mental, que ele tomava remédio controlado na sanatório. Mas ele fazia sempre as coisas para mim. Fazia sempre as coisas para mim. Mas agora, como é que eu faço? Se eu sou eu, eu venho e Dona Márcia me trouxe para aqui. E estou aqui sem saber o que eu faço. Prendendo da cabeça roda para todo canto.